E alunos de mais de 35 mil escolas rurais e quilombolas vão receber equipamentos do Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Entre as ações está a distribuição de computadores interativos para 30 mil escolas do campo e 5 mil laboratórios de informática. Quase um milhão de estudantes vão ser atendidos. As prefeituras têm até 30 de novembro para formalizar o pedido.